É Megatrona, Megatrona As novinha joga o bundão e eu boto o grave pra estralar É Megatrona, Megatrona Ela joga o rabitão e eu boto o grave pra estralar Então joga o pá, recone mim, joga o pá, recone Eu joga o pá, recone mim, joga o pá, recone mim Piranha hoje só quer dar pros caras que tem vinte É, e aí, vintinho do YouTube Calma que a concorrência do vácuo é Os caras aqui tá de entanto, joga o pá, recone Eu joga o pá, recone mim Sinta no banco e assiste o Pai Jogar Esse é o Limpit, porra, tenta copiar Fala É Megatrona, Megatrona As novinha joga o bundão e eu boto o grave pra estralar É Megatrona, Megatrona Ela joga o rabitão e eu boto o grave pra estralar Então joga o pá, recone mim Joga o pá, recone, eu joga o pá, recone mim Joga o pá, recone mim Piranha hoje só quer dar pros caras que tem vinte Então joga o pá, recone mim Joga o pá, recone, eu joga o pá, recone mim Os caras aqui tem vinte, então joga o pá, recone mim Joga o pá, recone, eu joga o pá, recone mim Esse é o bittinho do YouTube, entendeu? Tô aqui, pô, tô aqui Tô na minha fila pensando no amante Tô dando suas melhagens da atualidade Ele mesmo é o PIT E o PIT E o PIT E o PIT